Olá, meu povo, bom dia! Já amanheceu o dia, tô meio amarelada, que o tempo tá meio amarelado, meio sol, mas tá chovendo. Vou fazer um cafezinho da fevereira, que eu tô passando um cafezinho. Gente, eu não moço assim, vou fazer um cafezinho charmer, porque geralmente eu passo uma xícara só de café pra mim, né? Então não é muito bonito de eu fazer. Mas eu vou tentar botar uns takezinhos mais bonitinhos pra vocês, tá? Tentando melhorar, me dizer se vocês estão gostando, pra compartilhar tudo da minha perda de peso, né? Da minha dieta e tudo mais. Tô fechando a boca, tô mantendo, fazendo uma reeducação, quero saber se vocês querem que eu mostre meus pratinhos e tudo mais também. Só que eu não consegui ir pra academia ontem nem ante ontem. Ante ontem eu vou fazer compras e ontem me engolei toda, então tô muito triste por isso, mas hoje eu vou. Hoje eu vou, porque não tem como ficar muitos dias sem isso, senão a gente não consegue perder as calorias que a gente quer, né? Então é isso, bem-vinda mais um vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação em todos, me seguir lá no insta, arroba junto ao meu oficial e roda. Ali está finalizando o cafezinho dela, vou botar um suco, tá. Eu já acabei o meu e tô dando agora uvinha pra Alana. Gente, lembrando, ó, aqui tá bagunçado por causa que ela comeu a uva e minha unha também, porque eu tava descascando que a uva é roxa. É, eu dou pedacinho assim pra ela, jamais deu uva inteira pra criança desse tamanho, gente. Na idade dela é partida em quatro, tá, no mínimo, ou menos ainda, né? Mas partida em quatro, né? Nem na metade, porque ainda assim pode engasgar. Mamãe vai cortar mais, tá? Não dá sossego pro guarda-roupa, tudo que tem porta e gaveta, essa criança sabe o tempo todo. Eu guardei aqui as coisas, bota os brinquedinhos dela aqui, quem diz que ela fica? Quer mexer em tudo, enquanto a Alice tá tomando café. Lembra que eu falei no vídeo de compras que eu ia dar o feedback pra vocês disso aqui, ó? Delicioso, tô comendo, olha, maçã desidratada, crocante, ela é sempre, são de açúcar, rico em fibras. Pra quem gosta de um docinho e não consegue abrir mão, olha, ela tem açúcar natural. Ela vem assim, deixa eu pegar uma, que eu vou até dar pra Alona também. Ó, mas é delicioso, gente. Suspeito de falar, porque eu amo fruta desidratada, mas vamos ver se a Alona vai gostar. A consistência... Gostou? Só compre. Delícia, ó. Printa aí. Não é muito barato não, tá? Eu acho que custa mais ou menos uns cinco reais o pacote, mas vem a mesma quantidade que uma Ruffles e é o mesmo preço de uma Ruffles que tá esse valor, tá? Hum, ela gostou. Lê. Mais? Um. Mais? Lê, serve pra criança também, tá, gente? Babá, papá, babá, mamãe. Babá, babá, babá. Você tá comendo o quê? Cenoura? Tá gostosa a cenoura? Eu dei um pouquinho, botei um pouquinho aqui na mesa que ela vai pegando. E a Alice tá comendo também. Roupa do papai ali atrás, né? Tô aqui na garajinha. Ó, a Licinha tá ali. Cadê a Licinha? E a Alaninha. Gente, a Alana ficou tão bem sentada de frente na cadeira. Ela não reclama mais nem de sentar na cadeirinha. Ela fica de boa na lagoa. Aí é bom que essa cadeirinha de frente, ela dá uma inclinada assim, ela fica quase que deitada. Aí quando ela tira o cochilinho dela, eu já deito. Na outra cadeirinha, quando ela deitava, quando ela tava de costas, a cabeça ficava caindo pra frente. Aí eu tinha que botar um negócio que a gente tem de segurar a cabeça, mas é péssimo, porque eu tinha que parar no meio do trânsito. Enfim. A Alice tá toda maravilhosa, de trancinha, né, filha? Toda de penteado e tá indo pra escolinha. Partiu. Deixei a Alice na escola. Tá aqui sozinha com a Laninha, que tá brincando. Gente, acabei descobrindo que eu já Cosme e Damião. Não sei se vocês vão conseguir ver lá do outro lado da rua, acho que não vai dar pra ver. A rua está lotada de criança em todo lugar. A gente tem que dirigir com mais cuidado ainda hoje, porque o pessoal tá perdendo a linha. Eles saem na frente dos carros quando alguém para pra dar doce. Aqui, ó. Só um pouco. Tá vendo? Tive que andar? Que sinal abriu. Mas como eu tava dizendo, a questão religiosa do Cosme e Damião aqui é bem forte no Rio de Janeiro. Eu já reparei isso vários anos. Eu já tô aqui há quatro anos. E toda vez, ano de Cosme e Damião, não sei se todo mundo vem aqui pro recreio pra poder ganhar as coisas, mas aqui tem muita gente mesmo com criança. O senhor dormiu tudo errado, acordou muito cedo e dormiu no meio da manhã, não chegou dormindo. Geralmente ela vem dormindo já da escola da Alice. Mas hoje tá com a corda toda, né? Vou ver agora se ela vai dormir, né? Tá mexendo no meu caderno aqui, que eu já tô fazendo. Lista de compras, tá? Próximo vídeo vai ser compras de mercado. Então a Nenequinha acordou do soninho dela, tá aí andando pela casa. Ela ama vir pra cá onde tem os peixinhos. A gente botou esses peixes provisoriamente aqui, porque a gente pensou que eles não iam durar. Gente, os peixes tão durando já tem dois meses. Né, vida? Coisa linda. Aí, ó, como é que tá o tempo? Aqui tá tudo organizadinho. O quartinho delas aqui, o cantinho da brincadeira. O tempo está chuvoso. O combinado, como vocês sabem, geralmente é Bruno buscar a Alice. Ele já chega do trabalho e já pega a Alice, porque a Alice janta na escola. Então, eu não preciso ir, até porque é um horário que a Lana tira um segundo cochilo. Ó, tá engatinhando aqui no chão. Aí, eu não busco, geralmente. Só que a previsão do tempo no Rio de Janeiro, pelas próximas duas semanas, é chuva. Todos os dias, principalmente no final da tarde. E isso, já falei no começo desse vídeo. Porque a gente tá na primavera. Saudade de Salvador. Que lá deve tá calor. Enfim, aqui só chove, gente. Só chove. E eu não gosto de chuva. Frio, tudo bem. Botamos um casaco. Agora, chuva. Se resolver as coisas com chuva, é péssimo. Gente, olha, a Lana era super adaptada à cadeirinha. Que me perguntaram. Ela tá velha. Ai, que linda. A gente tá indo buscar a Alice, né? E ela tá amando. Fica na cadeirinha desse jeito, porque ela vem conversando comigo, olhando pra mim. Como vocês viram, né? A gente sempre faz depois que a gente busca a Alice na escola. Então, eu tô indo buscar a Alice na escola, encontrar o Bruno, que já tá esperando lá perto, pra gente fazer as contas. Uma pizza. Olha isso. Ai, que delícia. E a pessoa que tá de dieta, gente, cadê o foco? Mas eu vou comer um pedacinho. Deixa eu abrir um pedacinho pra vocês verem. A pizza dali é muito boa. Esse aqui é do... Ai, esqueci o nome do local. Ai, olha. Botaram até o papel alumínio pra trazer pra casa. Show. Nunca tinha visto, assim, o papelzinho alumínio. Gente, a reação da Alice vai ser a melhor. Quero ver, Bruno. Fui buscar ela. Disse, a gente tá indo fazer compra de mercado. Mas aí eu vou gravar em outro vídeo, o vídeo de compra de mercado, tá? Pra poder ficar separado, assim, tá? Que o outro, eu demoro um pouquinho mostrando as compras, os valores e tudo mais. Então, vai estar separado, tá? Dirigindo, comendo pizza. Talvez ainda é policial americano, comendo donuts e pizza, né? A Alice tá comendo ali. E eu também comi aqui, ó. Com a boca toda suja. Hum, delícia. A gente tá brincando de achar o pá. A Laninha atrapalha, né? Com o pé, só. Isso mesmo, vai. E a gente tá brincando. Quem tá ganhando mais vezes aqui? Eu. A Alice, segundo o papai. Tá meio que empatado. E eu sou a que tô perdendo, porque eu não consigo me concentrar por causa de a Laninha, né, fofa? Ah! Dá desculpa, né, filha? Ah, é verdade, gente. Já é outro dia, lavei meu cabelito e vocês vão ver em outros vídeos mais sobre. Eu já encomendei o produtinho pra passar no cabelo, lembra que eu falei pra vocês? E vou fazer a resenha e trazer essas dicas de beleza também aqui. Então, pra encerrar o vídeo, não esquece de deixar a palavrinha pra mandar aquele beijo pra quem deixou comentários no último vídeo. O beijo especial de hoje vai pra Isabela, que é a bebê da Vanusa. Muito obrigada pelo carinho, Vanusa e Isabela. Um super beijo meu e das meninas. A palavrinha de hoje vai ser hashtag família, né? A nossa última cena foi a nossa brincadeirinha em família. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, me seguir lá no Insta. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.